O que é o estivador de um barco? Seve garotado, hoje eu recrutei um estivador para o nosso navio. Na verdade, é um ajudante, para quem não sabe o que é o estivador de um barco, depois procura o significado. Meu filho, o garoto é um sangue bom, é um moleque bom, mas na verdade, meus queridos, ele é desprovido um pouquinho de experiência. Já acabou que eu tenho que ensinar para ele alguns macetinhos, sabe, umas artes de ser um pirata. A arte de ser um pirata é porque eu me considero um artista, a gente rouba dinheiro, faz um monte de coisa e ninguém prende a gente por isso. É por isso que eu me considero um artista. Então vamos lá para o melhor momento que vocês vão entender direitinho aí, porque ele é um pouquinho desprovido de experiência de pirata. Vamos dar uma olhada aí nos melhores momentos. Eles saíram, eles saíram, vamos entregar o baú, vamos roubar a hora agora. Puta merda não, cara, não faça isso, cara, tá maluco, mano. Mas como assim, rapaz? Esse é o melhor momento de softx. Vamos roubar a hora agora, meu filho. O barco é uma parada, só posiciona o barco aí para mim. Eu vou acertar a bala nesse navio, a gente vai afundar ele e vamos roubar o resto do ouro do zicaba. Cuidado para não meter o barco nos barranca aí, menino. Fecha atenção no que está fazendo. Vira feliz aí, mano. Atira aí, rapaz. A gente tem o barco para tu tirar à vontade, mano. Eu sei que é um estrelador de qualidade. Deixa eu pegar mais uma missão aqui. Vamos destruir. Eita, o barco. Vira o barco. Vira o barco. Estou virando o fogo. Vira o barco. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. O prejuízo, o prejuízo, meu Deus do céu. Oh, prejuízo, meu Deus do céu. É, rapaz. Tem que virar esse barco, rapaz. Atira, atira, atira. O barco está todo furado. E o menino já bota o barco pelos barrancos, rapaz. Que atira o quê, menino? O barco está todo furado aqui. Ah, meu Deus do céu. Vamos destruir esse... Terminado de destruir esse navio. As fotos são mais um pirinho para destruir. Acho que não tem ninguém ali dentro, não, viu? Eita, caiu o barco. Vou soltar a âncora, tá? Caiu o barco ali, meu filho. Olha aqui embaixo, como é que está, né? Está afundando. Tem só um pouquinho de novo aqui. Vou tirar. Ele está atirando. Ele está na praia, meu filho. Ele deu tiro. Ah, peraí. Toma. 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 Derrubou o barco, peraí, mano. Pirata pluma, seu desculpa. Só é assim que se rouba a tesoura, meu filho. Vê aí no mar se o tesouro dele ficou aí. Tem tesouro aqui, ó. Tem tesouro aqui, hein? Olha só que coisa mais linda. Deixa eu ver se vem aqui atrás. Tem que ver, mano. Tem na água, tem na água, hein? Tem tesouro na água também. Tem um navio pirata aqui, mano. Como é assim não tem navio pirata, meu filho? Olha aí pro lado direito. Olha pro seu lado direito aí, mano. Do lado direito. Ah, aqui, pô. Meu Deus. Eu não vi não, mano. Vou te dizer uma coisa. Ainda bem que tu tem dois olhos. Porque se tu tivesse só um que nem eu, acho que tu era cego, filho. Deixa eu te mostrar agora como é que se derruba um navio. Bem rapidinho. Olha, ele tá na posição certa aqui. Vai só acertando aqui, ó. E já era. Vai pro saco. Vai simbora. E lá tá blue, ó, seu bispo. Fica no lembre aí, meu filho. Posiciona o barco aí. Posiciona o barco aí, filho. Você tá aonde? Posiciona o barco direito aí. Olha, já passou do ponto aqui, ó. Vira o barco aí, vira o barco. Vira o barco um pouquinho aí. Vai. Pra acertar mais um tiro aqui, acho que já vai. Deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer isso aqui. Pronto. Agora vai, hein. Eita, coisa linda. Olha que tirão bonito. Já era. Pirata blue. Sou eu, filho. Sou a lenda desse mar. Gosto de força, né? Já vai aprendendo aí, Guilherme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caiu ali que é geral, filho. Vamos lá. Vamos de barco, né? Vamos de barco, filho. Vamos nadando, não. Vamos de barco. Vamos de barco. Vamos de barco. Claro que pode ir, né, meu filho. Você tá aqui pra isso. É pra isso que você tá aqui. Vamos lá. Tesouro é grande aí, viu, filho. E fora o que a gente já tem aqui no barco. Ô, tesouro bom. Caiu em um minuto. Um minuto pra derrubar esse naviozinho aí. Coisa linda. Meu Deus do céu. Eu nem acredito que eu tô pescando. Vem cá, Guilherme. Vem ver aqui o peixe que eu pesquei. Uma coisa forte, uma coisa linda. Olha só. Bicho brabo. Olha o tamanho dessa desgraça. Olha o peixe grande. Mano, o barco tá afundando aqui, velho. Deixa o barco aí, menino. Vem ver aqui. Vem aprender aqui como é que se pesca. Ainda mais um peixe raro desse. Deixa o barco afundar, rapaz. Olha só. Não tá vendo não o tamanho desse peixe que eu tô pescando aqui agora. Peixe raro, rapaz. Vem aqui, velho. Tá, peixão. Deixa o barco afundar, rapaz. Ô, menino, além de cego, é surdo, rapaz. Vem aqui, menino. Olha o tamanho do nariz desse bicho. Ô, peixe grande. Esse aqui é um peixe raro, hein, galera? Pra quem não viu. Olha só. Tem que virar pra esquerda e pra direita. Aqui ele tem que dar seta, mano. Olha o tamanho do nariz no menino. Ô, Guilherme. Vem aqui, vem, rapaz. Vai perder a oportunidade. Rapaz, olha o tamanho. Olha o tamanho dessa coisa, rapaz. Olha o tamanho desse peixe de vergonha. Só que deve valer pelo menos um ponto. Ô, gente. Tá se criando um boi dentro de casa ou isso foi um trovão? Eita, pesca boa. E aí, cara. O barco tá afundando aqui, velho. Tá fazendo não, é? Cheio de água ali embaixo. E aí? Feche aí, mano. Gostinho, hein? Feche aí. Feche pra mim. Agora que tu veio ver, rapaz. Era pra ter aprendido a pescar esse negócio aqui. Ô, coisa do mundo, hein? O senhor dos piratas, a gente tem que ensinar tudo, menino. Olha, peguei a madeira. Cheio. Calma aí, negócio tá bugado. Mas é, garotada. Como vocês viram aí, meu dia hoje foi cheio tentando ensinar esse menino aí. Algumas coisinhas aí pra ele se tornar um pirata de qualidade, né? Ô, meu Deus. Que sofrimento. Ih, caraca. Onde que tá a saída, velho? Sai, cara. Que merda aqui. Cara, não acredito, não. Tu sai pelo mesmo canto que tu entrou, rapaz. Vai, 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 vai. Cadê o barco, pô? Tô aqui morrendo. Cadê o barco? Cadê o barco, pô? Peguei. O barco. Não é barco, não. Pô, meu Deus. Eu quero ver se quer o barco, velho. Vai mais de novo. Mas isso aí também dá pra vender, né? É, garotada. Hoje, como vocês viram, o dia foi cheio, menino. Vou tentar pescar um peixinho aqui, raro aqui, enquanto eu encerro aqui com vocês. Não deixe de deixar o like nesse vídeo aqui, galera. Vai ter muito mais aventuras com o Guilherme e com outra tripulação aí. A tripulação vai aumentar mais e mais a cada dia. Então, deixa o like pra fortalecer e a gente trazer mais vídeos nesse estilo aí. E muito mais. Olha só o peixe raro ali. Ah, esse aqui vai enganchá-lo lá. Ah, enganchou. Não fica ali próximo de embarcações. Que às vezes engancha mesmo e você perde o peixe, galera. Mas, vamos tentando pescar aqui. E vamos trazer um próximo episódio aí com mais coisas aí junto com o Guilherme. E episódios mais divertidos como esse aqui. Tamo junto. Aquele abraço. E fui! Valeu todo mundo. Fui! Tchau! Tchau!